É do curso, abre a joia da porta! O cara não tá entendendo. Por que você não vai lá dar uma cusparada no chão e manda ela correr? Qual o problema? Vai cuspir na frente da menina, cara? Eu nunca vou conseguir fazer isso em toda a minha vida. Sei lá, cara, dá uns gritos na cara de... Manda ela embora. Olha, não dá. Não dá. Só dessa mulher chegar perto, já começa a mudar esse negócio de tremedeira... Umas e todas. Eu não consigo ser grosso. Tem muita mané mesmo aí. Então, amor de Deus, como é que você consegue fingir tão bem assim? Pô, no palco é diferente, né, cara? Muda tudo. Aí tô incorporado com a música. Mas quando não tô tocando, muda tudo. Aí eu sou assim, sou do bem, sou da paz. Olha, eu não sei como me livrar dessa menina. Tá bom. Mas eu já sei, tá? Tive uma ideia aqui. Que ideia? Sabe como? Você me ajudou a me pintar de Beto Cuspe, e aí eu vou dar um passa fora nessa broaca aí. Você tá afim? Claro, cara, mas você vai fazer isso por mim? Não, 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 não. Vou fazer isso pelo Beto Cuspe que eu vejo nos palcos. Cara, obrigado. Pô, mas muito obrigado. Tu é amigo pra caramba. Tu é herói. Meu herói. Não precisa passar assim não, não precisa passar assim não, parceiro. Não é assim não. Calma. Olha só que eu tô perdendo a paciência. Abre essa porta que eu sei que você tá aí. Ô... Regine. É, o negócio é o seguinte. O Beto ele vai... Vai te receber. Só que assim, vai ser agora não. Vai dar uma olé, vai dar uma vossa, tomar um sorvete. Porque daqui a pouco ele vai vir aqui te receber com certeza. Ah é? É. Tá bem então. Mas olha só. Se ele não abrir essa porta eu vou vir aqui arrombar. Eu tô avisando. Uau. Eu não falei cara. Essa mulher é completamente maluca. É uma louca, bruaca, desesperada. Fica calmo. Ah, pode ficar calmo agora que vai dar tudo certo. É só a gente ir lá em cima, pegar a maquiagem das meninas. Você me ajuda a pintar de você, quer dizer, de Beto Cuspe né? E a gente dá um... Passa fora nessa buraca. Vamos. Tá, vambora. Bom turma, eu tenho ótimas notícias. O elenco do nosso espetáculo está quase todo formado. E quase todos ficaram com os papéis que pediram na ficha. Só que para o papel de Romeu e de Julieta nós tivemos mais de um candidato. Para o papel de Romeu, Matheus e Marcos. Para o papel de Julieta, Cecília e Bruno. Mas peraí professora, como é que vai resolver isso agora? Eu não abro mão do meu personagem. Fala sério professora, eu já tô até me vendo vestida de Julieta. Dionísio, olha, se for pra fechar o elenco eu posso fazer outra coisa. É, colaborar no cenário de repente? Não, não senhora Cis. Se você quer fazer Julieta não tem porque desistir assim. Não é, professora? É verdade, eu acho que nenhum candidato deve desistir a priori. Quer dizer, de antemão. Bom, o jeito vai ser fazer uma leitura dramatizada entre os dois casais. E a turma vai votar e escolher. É, boa. É, só tem um detalhe. Quem vai ler com quem? Eu tava aqui de fazer com a ciência. Bom, como eu já previ alguma coisa nesse sentido e sou uma professora previdente, eu escrevi aqui nesses dois papeizinhos o nome dos dois candidatos a Romeu. E vou pedir que as duas candidatas a Julieta sorteiem o seu par. Ciscilha. Bruna. Matheus. Caraca, fala sério. E aí, Julieta? Tá o seu Romeuzinho aqui? Você, Romeu. Claro. Fala sério, garoto. Você tá mais procurando que a gente tem. Que bom que você tirou meu nome, sabia? Mas a gente tem que ensaiar pra amanhã, hein, seu Romeu? Pode lixar tudo que você mandar, minha Julieta. Agora eu quero que você me diga qual foi a data que foi assinada a Lei Áurea. Hein? Goiaba, Goiaba. Goiaba. Goiaba, você não tá prestando a menor intenção do que eu tô falando, hein? Aconteceu alguma coisa? Sabe o que que é, Raquel? É porque eu tô com muita saudade do Goiaba. Sabe o que é pior? Eu acho que ele também tá com saudade de você, sabia? É? É, desde que ele foi lá pra casa, nunca abandonou o rapinho, nunca mais. Queria muito que ele voltasse pra cá. Já tava super amigo. E ele já tava dormindo comigo na cama. Dormindo com você na cama? Que porcaria que eu tô com a paixão na cama. Será que eu ouvi bem? O que você acha que tá dormindo com o cachorro? E aí, cadê o cara? Tá vendo ele por aí? Não, ainda não. Olha ele ali, ó. Tá vindo. Ah, até que enfim. Bom, chegou a hora de fazer a maior parte do plano. Ah, não. Que parada é essa? A Marcela tá achando que eu sou... E aí